Tava aqui arrumando minhas coisas aqui, passava-se hidratante labial porque tava frio, vai partindo tudo, querido, meu benço tá que nem benço de carcanhar, benço de carcanhar não, tá que nem carcanhar rachado, benço de carcanhar, vai E daí eu tava pensando aqui, o que que eu ia gravar pra vocês hoje, que eu preciso gravar um vídeo pra vocês Fiquei pensando, que vídeo será que eu vou gravar? Será que eu gravo coisa de faxina? Será que eu gravo coisa de comida? Querida, o que que eu gravo? Daí tem um assunto que desde ontem tá na minha cabeça E eu fiquei pensando, será que alguém não tá precisando escutar isso? Porque desde ontem não saiu isso da minha cabeça Mas eu não tava querendo fazer um vídeo sério, mas como não saiu da minha cabeça, já tá eu fazendo aqui Eu falar sobre as dificuldades que vocês têm, que às vezes, algum dos seis, tá passando por uma dificuldade agora E tá precisando ouvir isso que não sai da minha cabeça desde ontem Então se você tá passando uma dificuldade agora, nesse momento, calma Você pode ficar triste, eu acho que todo mundo tem o direito de ficar triste Esse negócio, ai, não fique triste, como que não vai ficar triste, né gente? Às vezes as coisas não tá saindo nada do jeito que a gente espera, não tá saindo nada do jeito que a gente queria Como que não vai ficar triste? Mas o que eu falo pra vocês, quer ficar triste? Precisa ficar triste? Já tá triste? Fique triste, mas seja corajoso, enfrente Enfrente, fubá, porque às vezes na vida da gente, a dificuldade é a ponte pra uma coisa maior Só que a gente não entende, a gente na nossa natureza, né, perante Deus, a gente não consegue entender quais que são os planos de Deus pra gente Então a gente fica triste, acha que nada deu certo, às vezes tem vontade de desistir, às vezes tem vontade de largar tudo Pensa até besteira às vezes, né? Mas, ó, se você tá passando uma tristeza agora, aguente firme, aguente firme, porque, ó, não existe problema que não seja resolvido E não existe coisa que não esteja na mão de Deus, que não se transforme numa coisa boa E a partir disso eu quero contar pra vocês uma história Eu morava em Sorocaba, como vocês sabem Só que eu não queria morar em Sorocaba Eu não fui pra Sorocaba porque eu quis Essa já é uma outra história que um dia, talvez, eu conte pra vocês O porquê que eu fui parar em Sorocaba Não queria, não quer dizer que eu não fui feliz em Sorocaba Fui feliz, fui triste, passei por muitas coisas Morei muitos anos em Sorocaba Mas o fato é que eu sempre lembrava que eu não queria morar em Sorocaba Não queria estar lá Às vezes eu andava de madrugada Cidade grande, nem pode fazer isso, né? Mas eu fazia de tristeza, às vezes Andava sozinho pro meio da rua, aquelas carraiadas passando Aquele povo que às vezes esbarrava na calçada Passava como se a gente fosse ninguém Em Sorocaba eu conheci um sentimento que eu nunca tinha visto da minha vida Que é se sentir sozinho no meio da multidão Você entrava naqueles ônibus lotados das pessoas E ninguém olhava pra sua cara Era um estranho ali, todo mundo é estranho pra todo mundo E eu não sabia que existia isso Eu moro numa cidade pequena, que tem 4 mil habitantes Todo mundo conhece, todo mundo Se encher um ônibus com as pessoas da minha cidade A gente vai conversando até o destino do ônibus Mas em Sorocaba eu me sentia sozinho no meio da solidão E foi uma coisa muito estranha que eu aprendi com a vida isso E existe esse sentimento E às vezes eu saia andar pro meio de Sorocaba Olhava pra cima Fala assim, meu Deus O que que eu tô fazendo nessa cidade? Eu queria muito voltar Mas eu não podia voltar, Fubá Que também é outra história Que um dia eu conto pra vocês Enfim, é coisas pessoais da vida da gente O foco é que eu não queria estar em Sorocaba E muitas vezes eu saia Andar de noite Olhava pra cima Muito triste Falava, meu Deus O que que eu tô fazendo aqui? Eu não quero estar aqui Às vezes eu sentava numa escada Sorocaba tem uma igreja Acho que é a igreja de Santo Antônio, se eu não me engano E tem uma escadaria do lado da igreja É uma igreja que fica bem perto de uma avenida Acho que chama Árvore Grande O nome do bairro Eu não lembro bem, Fubá E eu sentava naquela escadaria E eu chorava, chorava, chorava Porque eu não queria estar ali E precisava estar ali naquela situação E tinha que se virar pra viver E ali foi Passou muitos anos, Fubá Em Sorocaba eu ganhei amigo Eu conheci pessoas Eu aprendi a trabalhar Quando eu voltei embora de Sorocaba Eu era encarregado numa firma Mas, vocês vejam bem Eu sempre quis voltar pra minha cidade Aqui é essa cidade que eu moro agora Que chama Coronel Macedo Que é o interior do estado de São Paulo E lá em Sorocaba um dia Eu fui mandado embora da firma E fiquei louco de feliz Vocês acham que eu fiquei triste? Eu fiquei feliz Porque quando a gente é mandado embora da firma A gente recebe um dinheiro E na época, juntando tudo Deu 20 mil reais Eu fui convidado pra trabalhar Na cidade americana Mas eu não quis Falei assim Ai não, eu vou voltar pra minha cidade Só que Na minha cidade Na época Não tinha emprego Não que tenha hoje Aqui é fraco de emprego Às vezes eu vejo comentários De vocês Ah, eu quero morar na sua cidade Sua cidade é linda Mas vocês já venham sabendo Que aqui não tem emprego, gente Então O que que eu fiz? Eu peguei esses 20 mil reais E investi numa firma Na nossa cidade Chamada Taguaí Que é a cidade que o Eder mora Meu amigo Eder Que fica aos 40 minutos Da minha cidade E investi Era uma firma de costurar A gente fazia calça jeans Fui lá em São Paulo Fucei, fucei, fucei Achei alguém que dava as peças Pra gente costurar Deu jeito Comprei as máquinas E investi numa coisa Que eu nunca tinha tentado Na minha vida Eu trabalhava numa fábrica De tecido Mas era a estamparia E eu fui me embranhar Pro meio de coisas Que eu não conhecia Só que chegou uma época Que não vinha mais corte Pra gente Não vinha os tecidos Pra gente costurar E eu tava ficando sem dinheiro E os meus amigos Que entraram comigo Nessa empreitada Foram desistindo Desistindo E no fim Eu fiquei sozinho lá E só tava eu E um outro amigo meu Fubá Foi uma época Que a gente comia Uma vez por dia A gente escolhia Se a gente ia comer cedo Ou se a gente ia comer à tarde Se a gente ia almoçar Ou se a gente ia jantar A mistura Eu lembro que muitas vezes Era uma coxinha Da asa do frango E era o que tinha E a gente ia Em três, quatro mercados Pra pegar tudo promoção E comprar só na promoção A gente gastava O mínimo possível Pra poder sobreviver Mais tempo ali E eu não contava pra mãe O que eu tava passando Porque Era o meu problema Como que eu ia lá Atazanar a mãe Com os meus problemas E ali foi falino Falino, falino Eu lembro daí Chegou um dia Que eu recebi Cinco mil reais Que era o preço Dos tecidos costurados E o meu amigo Falou assim pra mim Vamos embora Vamos pegar cinco mil reais Vamos embora Pega um pouco pro seu Um pouco pra mim Vamos subir daqui Eu falei não Eu preciso pagar as pessoas Eu nunca esqueci desse dia Que eu fiquei Entre eu pago as pessoas Ou não Daí eu pensei As pessoas que trabalham pra mim Às vezes tem família E só que se eu pagasse Eu ia ficar sem nada E eu já não tinha nem pra comer Mas mesmo assim Fubá Fui lá Casa por casa Das pessoas que tinham Trabalhado pra mim E paguei todo mundo Entrei num acordo Com a dona da casa Pra poder vender Alguns maquinários Pra ela que tinha lá Pra poder pagar A multa do contrato E nesse dia Eu fui embora Dali da cidade de Itaguaí Triste, triste, triste Porque 20 mil reais Meu foi embora Em seguida Eu fui Pensando o que eu ia fazer Da vida E fui embora Pra Alemanha Quando eu fui pra Alemanha Eu passei o pão Que o diabo amassou Então se você Essa história eu já contei Se vocês quiserem saber Dessa história É só procurar aqui Fubá online na Alemanha Tem 10 partes Esse vídeo Pra vocês saberem O que eu passei lá Mas foi um perrengue Um perrengue Um perrengue Eu comi o pão Que o diabo amassou Naquela Alemanha Fubá Talvez um dia eu volte Mas eu vou voltar Por cima da carne seca Mas se for pra ir pra outro país Acho que nem vai ser pra Alemanha No momento Eu não tô com dinheiro Pra ir tão longe também não Não tô conseguindo Nem no Nordeste Que eu tenho vontade Enfim Ali eu comi o pão Que o diabo amassou Fubá Passei fome Passei frio Passei vontade E passei 40 dias Sofrendo naquele lugar E voltei pra trás Embatei aqui na minha cidade De novo Tive que morar Ali na casa da mãe Não vou falar Que eu tava morando De favor na casa da mãe Mas é o que era né Tava sem emprego Tava dentro da casa da mãe E a mãe tava sustentando eu A mãe que tinha que Comprar as coisas pra mim E daí Eu decidi Na minha vida Que Eu falei Ah vou passar Um tempinho aqui E vou Tentar a vida Em Sorocaba de novo Nisso veio na minha cabeça Trabalhar Como youtuber Na internet Eu vi um vídeo Aqui no Youtube Que diz que a gente Ganhava dinheiro Em seis meses Em seis meses Começava a ganhar Cem dólares Cem dólares E é quinhentos reais Com quinhentos reais Eu consigo me virar Aqui na minha cidade Fubá Que eu fiquei muito tempo Me virando com um pouco Até menos que isso aqui E eu falei Não com quinhentos reais Eu consigo Então vou aguentar seis meses Demorou cinco anos Pra eu conseguir ganhar dinheiro Mas o que eu quero dizer É que aquilo que eu desejei Lá em Sorocaba Aquela oração Que eu fiz pra Deus Quando eu olhei pro céu Lá naquela rua Lá naquela madrugada Ou aquela oração Que eu fiz lá naquela escadaria Daquela igreja Se realizou Porque hoje Eu moro na minha cidade Trabalho na minha cidade E sou feliz Mas pra isso acontecer Eu tive que abrir uma firma Na cidade de Itaguaí Teve que dar tudo errado Tive que ir pra Alemanha Tive que sofrer Porque se tivesse dado certo Lá na cidade de Itaguaí Eu tava morando lá agora Não seria aqui Poderia tá lá ganhando dinheiro Mas não seria aqui Não é essa A oração que eu pedi pra Deus Poderia ter dado certo Da Alemanha Poderia Poderia tá rico lá lá Quem sabe Mas não é o que eu pedi Na oração pra Deus Não é aquilo que eu desejei Quando eu olhei pra cima Na cidade de Sorocaba Então eu precisei sofrer Precisei passar Por tudo esses perrengues Pra me segurar E eu chegar na hora certa E tomar a decisão certa Pra que hoje Eu possa morar Aqui na minha cidade Hoje eu moro aqui Fubá Sou muito feliz Por causa do meu serviço Por causa dos seis Que vocês assistem meu vídeo Eu posso morar Em qualquer lugar do Brasil Posso escolher O lugar pra morar Inclusive nem no Brasil Se eu quiser morar Em outro país Eu posso Mas eu sou tão feliz Na minha cidade Tão feliz na minha cidade Que vocês não imaginam Quando eu saio de tarde Pra caminhar Que eu olho Toda aquela natureza E eu vejo Aquelas montanhas bonitas Vejo aquelas nuvens bonitas No céu Vejo os bois Vejo as vacas Vejo o pasto Eu agradeço tanto pra Deus Porque eu desejei Tanto isso lá em Sorocaba Desejei tanto Que lá só tinha prédio No lugar que eu morava Só tinha as casas E eu gostava tanto daqui E hoje eu moro No lugar que eu gosto Faço a coisa que eu adoro E sou muito feliz Fubá Mas enfim Pra que isso aconteça Pra que essa felicidade Que eu tô expressando Pra vocês hoje Pudesse ser possível Eu tive que passar Por muitos problemas Muitos problemas Eu fiz um pedido pra Deus E a ponte foi os problemas Se não tivesse acontecido Todas essas coisas ruins Não tivesse dado tudo errado Eu não tava aqui Fazendo esse vídeo Pra vocês hoje Então se você tá passando Por uma situação complicada Na sua vida Se você tá passando Por uma situação Que você tá chorando Que você tá triste Que você tá amargurado Ou amargurada Que você não sabe Pra onde ir Não sabe o que fazer Põe na mão de Deus Reze Reze E acredite E se tiver triste Agora nesse momento Seja triste Tenha o seu direito De ser triste Mas enfrente E tenha fé Você pode ter certeza Que tudo que você tá pedindo agora Vai acontecer E se alguma coisa Tiver dando errado Na sua vida Pense Você pode estar No meio da ponte E daqui a pouco Você vai chegar No seu destino Que é a coisa Que você tanto queria Fubá Acredita em Deus No meio da ponte